Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal JúniorGamer, aqui é o Júnior falando, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí pessoal, eu vou continuar o segundo vídeo aqui de Ender's Light Lilies. Eu parei aqui no último vídeo, deixa eu botar até aqui no mapa, eu parei aqui nesse ponto aqui, então bora continuar. Bora ir daqui pra frente aqui. Vamos achar um cavalinho aqui que serve pra fazer viagem rápida. JúniorGamer, aqui é o JúniorGamer. Quando eu chegar na próxima área ele vai ficar habilitado, agora ele não tá. Bora direto aqui pessoal, até chegar lá em cima. Tem dois caminhos aqui pessoal, vai ter um pra cima e um pra baixo. Bora pro de cima porque o pra baixo não dá ainda. Então tem que pegar um poderzinho aqui, tá? Primeiro vamos ter que matar esse chefe agora que nós vamos matar agora. Não agora, daqui a pouco. Aí depois dele nós vamos ter força suficiente pra ir lá pra baixo, porque lá pra baixo aí é difícil. E também tem água lá. E só pode ir pra lá depois que nós vamos matar um chefe. E aí a gente consegue nadar. Agora a gente não consegue nadar. Só consegue flutuar. Na verdade consegue flutuar, só não consegue respirar embaixo da água. É isso que eu quero falar, desculpa aí. Se eu errei alguma coisa. Ele tá mostrando aqui, se nós batendo essa flor aqui, ó. A gente consegue recuperar aquele poder que a gente... Aquela escura lá. Vou mostrar pra vocês agora, que eu leio uma porrada aqui, ó. Eu vou usar uma aqui, ó. Usei. Mas se você bater essa flor branca aqui, você recupera de volta. E essa vermelha aqui, pessoal, recupera esses poderes que você usa aqui, ó. Eu bater nela aqui, ó. Eu recupero, ó. Não interessa quanto você gastou. Bora, cacete. Bate logo. Isso. Pera aí, pessoal. Deixa eu falar pra um negócio rapidinho. Bora. Oh, cacete. Sai daí. Eu dei esse daqui, não pegou. Deixa eu aumentar de novo isso. Tá. Depois vai pegar uns poderes novos aí, que é bacana. Deixa eu ir pra lá, se eu consigo ir. Vai dele me matar. Pula, pula. Descer aqui, que vai ter que descer mesmo. Porque não tem como pular lá onde eu quero. Ui. Tem um negócio aqui em cima que dá pra pegar aqui. Um outro poderzinho aqui. Não, pega agora. Aproveitar e matar tudo uma vez aqui. Depois, quando eu matar esse chefe, nós vamos pegar esse poder, pessoal. Que dá pra quebrar isso aqui, ó. Logo na hora que nós matar esse chefe agora. Que nós vamos matar. Aqui você fica bem aqui, é mais fácil, ó. As porcarias parece que são fracos, mas não são não. Vocês se juntarem, eles arrebentam a gente todinho. Isso aqui é um poder, pessoal. Que nós vamos pegar agora. Isso. Se você quiser ler, pessoal. É só pausar o vídeo aí, pessoal. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Não, não. Será que ele carinha mesmo? Então, vamos embora. A hora que eu sentar no negócio, no negócio, dá pra pousar esse poder novo aí. Ele não é bom, não, mas... Mas serve pra algumas coisas. Isso aqui que eu tô falando, pessoal. Olha. Tem água aqui, ó. Nós não conseguimos descer nessa água. Só depois que nós vamos matar um chefe. É o terceiro chefe ainda. Esse aqui vai ser o segundo. É o terceiro, depois desse. Porque ele tá longeão, longeão mesmo. Agora o cavalo vai aparecer, o cavalo. Agora é pra você viajar pra tudo que é canto agora, pessoal. Deixa eu só botar ele aqui. A ver se dá pra subir. Fortalecer. Não tem ainda fortalecido. Aí dá pra você viajar agora, ó. Mas só por ponto de... Que tem esse negócio verde, que é o ponto de descanso, ó. Onde tem o ponto de descanso que você consegue viajar. Eu não vou porque eu preciso ir pra ali pra frente. Aqui vai ter dois caminhos, pessoal. Um pra baixo e um pra cima. Esse pra baixo aí, ó. Que tá mostrando essa rota pra baixo. É pro terceiro chefe. Mas ainda no momento nós não temos força pra ir lá. Então bora primeiro pra cima aí. Vai atrás do outro chefe daqui. Isso é ler, pessoal. Como eu falei, é só pausar o vídeo aí. É isso que ele faz, pessoal. Ele dá ali que nem um polinho nos bichos. Essa fase é a de quando faz esses bichos aí, ó. Então apareceu um monte deles, então eles vão encher o saco na fase. Mas nós vamos pegar um deles. Aí vai ter... Nós vamos usar esse poder deles aí. Tem um mini-chefe aqui nessa fase que dá pra pegar um deles aí. Esse aqui é a segunda, né? Sem ser nessa... Sem ser nessa, na outra dá pra pegar um mini-chefe. Porque tem aquele cara lá. Aqui é praticamente só no desvio, pessoal. Só esse cachorro que é enjoado, esse cachorro aqui. É muito enjoado aí. Esse aqui não dá pra pegar ainda que eu acho que vai ter uma habilidade mais pra frente. Porque eu ainda não peguei ela no meu personagem principal ainda. Como eu disse pra vocês, eu... Eu... Eu perdi o save dele. Então eu tô jogando tudo de novo. Tá bom. Aumentou. Cada vez que você pega esse fragmento, no primeiro vídeo eu disse errado, pessoal. Eu disse que era pra usar. Não. Cada vez que você pega esse fragmento, aumenta a sua vida. Mais um pouquinho. Aumentou 5% a mais agora. Aumentou 5% a mais agora. Essa fase é desses urubuzinhos. Essa fase aqui. É só deles desses gamados. Aqui vai ter o cachorrinho. Aproveitar e matar logo ele. Ele é mais enjoado. E aí não toma stag quando nós estamos batendo nele. E aí não toma stag quando nós estamos batendo nele. Aqui, pessoal, vai ter um negócio pra cá, ó. Mas só que não adianta você abrir muito não agora, porque não tem como você abrir agora lá, praticamente. Muitas portas estão fechadas lá. Mas eu vou mostrar pra vocês lá. Olha aqui. Dá só pra nós pegar isso aqui, ó. Vestígio de dor. Aí a porta vai estar fechada aqui, ó. Aqui na frente vai estar fechada. Vai ter que ir por lá pra poder pegar isso aqui. E só vai dar pra... Só vai dar pra passar por lá quando nós matar esse chefe que nós vamos passar agora. Então bora e bora. Subi pro nível 5 já. Tá bom já. Cadê? Não, desci aqui Aqui tem dois, três bichos aqui O melhor poder que eu acho é esse da menina aí Do triângulo aí Vem pra cá, só vou pegar um negócio aqui em cima É aqui? Não, não é aqui Deixa eu ver se eu me confundi aqui, papi, peraí Desculpa aí Não, tá aqui, tinha um negócio aqui em cima, não tem não Bora embora então Eu tô dando um pauzinho aí, pessoal, porque eu tô vendo minha colinha aqui Eu já passei do outro Cacacete Bora aqui pra frente, bora aqui pra trás primeiro Só pra abrir essa porta aqui E vai ter um bicho aqui, primeira vez que nós vamos ver ele agora Tá aqui, ó Eu acho que é a primeira vez, eu não tô enganado Eu tô jogando tanto jogo que eu nem me lembro, mostro os personagens que eu já já passei ou não Pra cá não tem nada lá, só pra cá Aqui é o poder novo que eu não vou pegar, pessoal, pra quebrar essa gente não falei Eu tô jogando tanto jogo que eu não vou pegar, mas eu tô jogando tanto jogo que eu não vou pegar Tá, não tem mais nada não, não dá pra pegar mais nada aqui porque nós não tenho poder novo Bora embora Vai ter mais um deles aqui, ó Pô, cacete, errou o botão É esse botão que eu vou fazer aqui Saúde e mais nada, pessoal Você que não é inscrito, pessoal Não esquece de inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like aí no vídeo Cada like, cada inscrito ajuda muito o canal E não esquece de compartilhar também, pessoal Bora lá Apertei duas vezes o botão errado é esse daqui Só eu tava apertando trocar o poder Começou o festival dos orubuzinhos Aqui tem um monte aqui, cara, de rocha Peraí que eu quero pegar um negócio bem aqui Isso E aqui tem um bicho aqui, pessoal E aqui, aqui na frente vai ter um daqueles lá Aqui a gente tá dando trabalho pra gente aqui Deixa eu ir aqui pro cima primeiro Só pra me pegar aqui o negócio bem Aqui é só você vir pra cá mesmo pra matar esse atalho aqui, ó Aí quando eu tiver, eu acho que vai ter Eu não vou pulo, nós vamos lá pra cima ali Eu vou ter alguma coisa Porque tem umas parada lá em cima que dá pra pegar ainda Deixa eu ver É, agora dá pra ir pra cima agora, pessoal Agora que nós vamos pegar o poder Vamos primeiro descansar aqui Vou pegar esse aqui Deixa eu ver se tem como botar essa relíquia aqui Não tem, espaço é insuficiente Vou tirar esse daqui, vou aumentar aqui Vou botar esse aqui Pra diminuir o dano sofrido Mas vamos pegar já mais um slot aqui já Já dá pra fortalecer essa habilidade aqui, ó Dá pra fortalecer as duas, mas eu não quero Vou deixar só ser quente Bora aqui pra cima Vou pegar o mini-chefe aqui Ele é um pouco joadinho, pessoal Mas não é difícil, não Se você desviar bastante, aí você Dá um jeito nele Bora primeiro matar esse gramado bem aqui, ó Ele vai dar uma parada pra gente Ele é um pouco forte Ah não, desculpa aí, pessoal Isso aqui é pra nós abrir essa porta aqui, ó Mas não dá pra abrir ainda Isso é um atalho praticamente Pra nós dar a volta Dá a volta em tudo que não vamos fazer agora aqui, ó Matar os dois de uma vez só Tá mais forte o poder, tá matando rápido agora Pô, mentira Não consigo matar esses arados aqui de cima Se tem um cara bem aqui, é porque eu tô tentando matar logo as aradas É igual a cacete, eu ia pular Eu vou lá, pessoal Quando chegar lá eu volto Cheguei aqui de volta, pessoal Quero matar esses urubuzinhos aqui Que eles estão Encher os sacos, ele Eles vão encher os sacos Na hora que tiver batendo com esse cara aí Quero matar ele Vai ficar só urubuzinho Tá, já foi urubuzinho Isso aqui não dá pra pegar isso aqui agora não, pessoal Pô, tô gastando tudo de meu poder Na hora que chegar no cara Eu não vou conseguir matar Isso aqui é o atalho, pessoal Agora tá debilitado Os dois atalhos agora Os dois gatos Isso aqui é o cara novo que eu falei pra vocês Vou usar aquele lá Mas esse daqui Encher os sacos um pouquinho aí Ah, o atalho Aqui não dá pra ir ainda, pessoal Tem que usar o poder pra pular Acho que só depois vamos pegar Isso aqui é o atalho, pessoal Olha, se você for aqui Você consegue praticamente dar a volta em tudinho Sem passar pra esses caras aí Se o caso você morrer O chefe aqui Chefe não, mini chefe Mas cuidado com essa água aqui Essa água aqui, ela mata você Eu tô mostrando pra vocês mesmo Mas essa água mata Olha, cair nela é pra merda Eu tô coisando pra militar aqui O atalho aqui Agora militou Caso você morrer, puxar Você volta pra cá Bora voltar Dá pra eu voltar por aqui também Se você quiser Basta você Cuidadinho aí Que você consegue passar Não ia falpado igual eu, hein Olha lá Pega esse mini chefe Tá aqui dentro, pessoal Dessa casinha aqui Esse daqui, ó Vai começar a dar aquele poder novo pro lado dele Vai começar a dar aquele poder novo pro lado dele, né Cacete, para, vai Fazer uma morrenda já Dá mais um Tá, agora bora voltar pra lá Pois nós tava lá Tá pro banquinho Tá, que eu já matei todos aqui Porque eu não preciso pegar o atalho Vou embora de nerd Esse aqui não dá pra pegar ainda não Como eu falei Vou sentar aqui no banquinho pra habilitar esse poder novo aqui Vou botar no lugar desse daqui, pessoal Olha Eu não curto muito aquele lá, então Não sei se dá pra fortalecer ele aqui Dá pra fortalecer ele Eu vou fortalecer Eu uso mais ele, então Agora é só pra frente Dá chegar no chefe agora Ele faz isso daqui, pessoal Você usa ele, ó Ele dá uma bomba teleguiada nos bichos Aí é só você pular aí Ele mata os caras Aí pra você fazer ele sair É só você apertar de novo o botão da bolinha Que ele sobe Deixa eu tirar ele aqui Opa, cacete Nem vi esse bicho aqui Nem vi esse bicho aqui de rocha Eu só uso ele pra matar esse bicho mesmo aqui Que enche o saco Ah, esse aqui não tem importância Que ele aqui tá ali Não tem importância Ele liberou a porta lá Lá embaixo pra gente Era aqui, pessoal É aqui que eu tava confundindo com aquilo lá É aqui que tem esse fragmento Eu tava confundindo com aquela hora lá Aqui é aquele poder Como eu falei pra vocês Essa parte aqui que é ruim De passar isso aqui Isso aqui é muito ruim De passar isso aqui Tem muito desses bichos aí Se você não tiver com esse poderzinho aqui Meu amigo Vai perder só pra esses urubus de gramado Que tá lá em cima lá Eu perdi pra esses urubus Pra esses caras aqui Esse da flecha aí, ó Cacete, eu usei de vio Essa parte é muito ruim, pessoal Passar sem esse urubuzinho aí Então é doido, hein? Morre muito Ainda tem mais deles ainda Deixa eu deixar de matar aquele atalho ali É, cara, esse urubuzinho tá enchendo o saco, cara Toma, já foi os três Já acabou já ele Pelo menos já matou Os que estavam enchendo o saco Os outros não estão lá E essas coisas não O que é isso? Ele fica atrás do cara Vai ficar mais ruim Se tu matar Ele fica atrás do cara, vai ficar mais ruim de tu matar Tem um negócio lá Um carinho pra tu pegar lá Um corpinho Tem coisa aqui, ó Pular Opa Pular e cair, ó Isso Agora bora Tem mais urubu aqui Mas eu não tenho mais urubuzinho pra matar ele Tentar matar a raça mesmo Tem mais um lá em cima Mas não tem problema Não Ui Mas eu vou conseguir chegar lá com esses caras aqui Ah, tem uma vida ali Eu acho Aqui é uma Não, não É do vermelho Ah, mas pelo menos eu peguei urubuzinho Tá de boa Se não me engano vai ter mais desses pássaros aqui Ali não dá pra pegar também, pessoal Eu não tenho pulo aqui, ó Aqui tem dois Então por baixo Por cima Mas por baixo Não vai dar no mesmo Então vai por cima Por baixo Tem um caminhozinho Capaz Isso é ruim Por causa desse cachorro aqui, cara Por que não dá Stag Nesse gramado Não consegue dar Pelo menos morreu Esse gramado É, aqui Negócio ali em cima Ah, não É por aqui Vou matar essa Tá Tá Merda Aqui Pega mais um slot Agora, pessoal Agora dá pra usar Aquele poder lá Aqui é a mesma coisa Você vai por baixo Aqui Dá só um olho aqui Puxando o mapa aqui Que eu tenho uma folhinha aqui Aqui na frente Já tem um banquinho Aqui na frente Tem um banquinho Mas da Aquele ali dá pra abrir Deixa eu logo voltar Lá pra nós abrir Aquele ali Ainda aí pro banquinho Eu sei que é doidíssimo Mas bora lá Sabe por aqui Assim, ó Só pra abrir Outro ramal Tem um ramalzinho bem aqui, pessoal Mas eu acho que eu vou morrer Bora aí Bora aí Ó, tem um poder bem ali Mas não dá pra pegar ele ainda Poder não Que negócio lá De aumentar o nível Vou tentar isso Sem morrer Mais doidíssimo Mais doidíssimo Ah, tem um negócio aqui ali Deixa eu logo pegar aquela Aquela vida bem ali Tem uma vida ali Sim Deveria ficar um pouquinho maior, pessoal Mas é porque eu vou abrir tudo aqui É porque eu vou abrir tudo aqui Ó, uma vida Um negócio a mais Dá pra ir Quer usar ela aqui Não dá pra ir Não dá pra ir Também não sei se tem nada lá Bora embora Ah, tá esse mini-chefe aqui Tá esse mini-chefe aqui Consegui matar Só no devio também Dá um escudo, pessoal Esse que nós pegamos é um escudo agora. Na verdade não é um escudo. Ele dá como se fosse um... Ele quebra a guarda. Se tu bater na hora certinha, ele consegue quebrar a guarda do cara. Se defender na hora certinha, é isso que eu queria falar. Aí, eu vou para o mesmo canto. É o mesmo lugar. Eu só fiz abrir essa fada, fica melhor. Olha o mesmo lugar. Vou mostrar para vocês aí. Eu só ia descer aqui e entrar. Porque não dá para ir lá para cima. Porque não tem como pular lá em cima. Para cá para baixo não tem nada. Não dá para ir. Vou botar essa habilidade aqui. Vou botar essa aqui. Por que eu estou botando? Porque não vai enfrentar o chefe agora dessa área. Agora dá para botar lá, pessoal. O negócio lá. A relíquia. Quando nós pegamos mais um pontinho. Dá para botar ela lá. Dá para botar os dois agora. Salvar aqui. Bora lá enfrentar esse chefe, pessoal. O macete dele, pessoal. É só deviar. Deviar e pular. Devia na hora que ele dá isso daí. Na hora que ele pula, tu pula. E tem duas fases. Essa é a primeira dele. Na outra ele fica muito mais agressivo. Ô, cacete. Demorei para adiviar. Sai, sai, sai. Essa aí, que ele fica muito mais agressivo. Vai começar a dar esse monte de golpe aí. Gol pra frente aí, ó. E depois vai dar três golpes em seguida. Esse daí, ó. Três golpes em seguida. Esse daí. Mas ainda não chegou a essa fase ainda. Vai lá que vai com metade do life dele aí. Agora. Devia nesse daí que é porrada isso daí. Agora. Transformou. Agora ele vai começar a dar esse golpe muito de vez. Esse daí, ó. E esse daí também que suga. Vai horrores, meu amigo. A maneira mais fácil de você bater nele é na hora que ele tá... Então ele dá aquele outro golpe lá. Esse daí não. Esse daí, ó. Cacete, é pra eu pular. Ô, meu amigo. Eu tô errando o pulo. São dois pulos. Se der um pulo, ele não sai isso. Só sai com dois. Isso, eu quero ter esse. Não vou morrer, não. Desgramado. Vou te matar só com esse poder. Mas vou te matar. Ui, eu vou te matar naquele outro cacete. Uuuuh, cacete. Foi uma mancada essa, pessoal. Vamos lá de novo. Eu marquei nos pulos dele. O macete, pessoal, é você dar só dois golpes. Não dá-lhe mais do que dois, senão você dança. E tenta fazer o possível pra você não usar a sua escura na segunda. Na primeira, só na segunda. Olha, esse golpe, ele não tinha dado ainda. Primeira vez que ele dá. O cacete, que eu tô desviando. O cara tá batendo. Tô marcando de ruim agora. Ui, pegou. Começou a segunda fase agora. Vou tentar falar menos aqui. O cara tá batendo. O cara não tá batendo. Não vai pegar os golpes, pessoal. Agora ele morreu Ou eu morri Ah, ele morreu, ele morreu Ah, esse aí não vai pegar não Isso, vem pra cima Morre, cacete Morre 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 Amém. 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 Aqui vai tá fechado, se eu não me engano. É aqui mesmo, vai tá fechado. Vai dar pra pegar esse daqui, ó. Tá fechado aqui, ó. Não dá pra ir. Aí dá pra entrar aqui nesse murinho aqui pra pegar uma outra coisa que tem aqui dentro. Aqui nessa casinha quebrada. Aumentou as pressas agora. Dá pra usar quatro, se eu não me engano, agora. Quatro curas. Eu acho que é isso que aumentou. É só isso mesmo, pessoal. Só pra nós virmos logo aqui. Bora embora lá pro banquinho, lá. Ah, pessoal, esse escudo aqui eu esqueci de usar. É só você apertar aqui, ó. Na hora certinha que ele for bater. Aí se ele bater certinho no escudo, esse cavaleiro ele defende e dá um poder junto. Dá uma espadada. Botar esse poder pra cá, pessoal. Nesse daqui. Fortalecer aqui. Deixa eu ver. Dá pra fortalecer isso aqui, pessoal. Fortalecer um pouco. Só isso, só isso. Se dois aqui não voam não, que eu não uso muito. A lembrança aqui, pessoal, dá pra... Olha, essa lembrança aqui, ó. Dá pra você olhar aqui, ó. Corrupção, dá pra você ver de novo a cutscene. E a batalha é pra você jogar de novo com o chefe, pessoal. Se você quiser jogar de novo. Salvar aqui. E aí, pessoal. Eu vou deixar essa missão, papai. Essa próxima missão pro próximo vídeo, pessoal. Você que assistiu até aqui, muito obrigado mesmo. Você que não é inscrito, não esquece de inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like aí no vídeo. Não esquece de compartilhar também, pessoal. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Tchau.